Assim, de carinho. Mulher gosta de... Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, o Tema Família de hoje. Nós vamos conversar sobre a pauta conciliando as tarefas da casa com a chegada do bebê. E esse assunto vai ser muito bacaninha. Nós temos aqui a presença das psicólogas Gisela Xavier, Mariana Massari. Obrigada, meninas. Meninas, é ótimo, né? Adoro. Meninas, meninas, meninas. Eu adoro meninas também. Ah, então. Com a gente também a Ivana Portela, personal Organize. Obrigada, Ivana, por estar aqui. Obrigada a você. Então, gente, essa chegada do bebê em casa faz um movimento na casa. Chegou aquele serzinho esperado, até então não estava chorando, até então não estava tirando a organização da casa. E era o centro, né? Pois é. Da atenção. E aí ele chega, ela volta, ela não tem mais aquela atenção. Então a casa, de repente, começa a ter atenção. E ter a atenção ao bebê e manter a casa como ela tinha antes, tem como, tem? Não. Não tem. Não, tem que estar pegada a ideia de querer ter uma casa, brinco, até porque você está com uma criança em casa, né? Aquilo não vai mudar. A criança gosta de ter, né? O seu espaço, gosta de brincar. Tem sua botina, né? É. Assim, isso não vai mudar. É, assim, eu vejo que hoje a espera pelo filho está mais planejada, então muitas vezes, eu estou falando aqui, gente, tudo dentro de uma certa flexibilidade. É claro que existem situações e situações, mas eu percebo que hoje está mais comum a coisa mais planejada, né? O filho mais vindo dentro de um tempo que os pais estão mais organizados, enfim. Mas mesmo assim, eu tenho percebido que essa organização tem levado a casa a estar toda também girando em torno da criança. É legal que isso aconteça porque a criança está ali, está chegando e tudo, então tem que haver mesmo movimento. Mas às vezes, os pais realmente fazem da casa um espaço apenas para a criança. E o deles, né? Se perde. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, Maria? Eu acho que é legal você separar, né? Aqueles seis primeiros meses do recém-nascido, não tem muito como você querer também defender o seu, né? Digamos assim, porque o bebê tem a livre demanda, ele vai querer mamar, ele tem um sono diferente, é tudo muito difícil. Mas depois de alguns meses, é importante também que a mulher e a família se estruture para voltar ao trabalho, para voltar a alguma rotina, aos seus cuidados. Porque isso não pode ficar de lado sempre. Não pode, Ivana, também acontecer de uma hora para a outra, né? É, para que tudo se organize, é preciso planejamento. Bom, mesmo que um bebê venha de surpresa, são nove meses que você tem, pelo menos, para pensar em planejar a chegada daquela criança. Eu faço vários trabalhos criando uma gestão de rotina para uma casa que vai receber um bebê. Legal. Isso faz toda a diferença, né? Porque você sabe, exatamente o que você falou, os seis primeiros meses, tudo é novo, tudo é descoberta, tudo é... Mesmo que seja o segundo ou o terceiro filho, não importa. Sempre é novo. Cada criança tem um jeito diferente. Então, se preparar para isso acontecer, faz toda a diferença depois, né? Olha, gente, esse é o espaço de hoje. Eu vou até trocar de lugar, tá? Vou ficar ali do lado da pastora Gisela. Pelo seguinte, porque hoje a gente, no nosso espaço, tem a presença querida também, dessa artesã, Sônia Zucchelli, que está com a gente. Sônia, muito querida, e sempre quando vem, assim, traz para a gente, assim, grandes coisas, grandes aprendizados, e hoje essa artesã vai fazer para a gente um marcador de livro e broche de flor. No programa de hoje, eu também quero convidar você a estar em oração. Hoje, nós vamos continuar a passear pelo Salmo 34. Eu gosto disso. Eu gosto de caminhar numa reflexão sobre trechos da Bíblia e poder colher ali sementes que a gente pode abastecer essas sementes no nosso coração, colocá-las, nutri-las. Nutrir o nosso coração com essas sementes e fazer um movimento novo, diferente. Nessa semana, nessa oração, caminhada de oração do Salmo 34, nós vamos, hoje, ficar no Salmo, no versículo 15 do Salmo 34, onde os olhos do Senhor se voltam para você. E não apenas isso, não apenas os olhos dele, desse Pai de amor, de cuidado, se voltam para você, como os ouvidos dele também ficam atentos ao que você está dizendo. Hoje em dia, isso está faltando, né? A gente vai falar com as pessoas, aí as pessoas estão falando com a gente, mas ninguém olha. Às vezes um filho está querendo que a mãe olhe para ele, e isso não acontece, né? O olhar, sabe? O olhar que é acolhedor, aquele olhar que diz ter atenção, isso está se perdendo. Por conta dessa pressa, tudo pede pressa. E às vezes a gente corre tanto, sem sentido. Correu tanto por quê? Para ganhar tempo. E está fazendo o que com o tempo ganho? Sei lá. Às vezes uma atitude mecânica. E a falta desse olhar nos olhos é tão importante, tão necessário. E esse salmo te convida a perceber que existe um olhar atencioso sobre você, que é o olhar do teu Pai, o olhar de Deus. Se está todo mundo, sabe, se esquivando de te olhar, se está todo mundo, se você sente essa falta, poxa, eu sinto falta daquele olhar, daquela atenção, daquele olhar e daquela escuta, não é? Porque muitas vezes você fala e ninguém está escutando. Às vezes estamos falando com um comportamento e aquilo não é ouvido. Aquele filho ali com aquela rebeldia, com aquela atitude hostil, está ali gritando um pedido de ajuda, mas ninguém está ouvindo. E esse salmo chama você a esse convite de que existe um Pai, o nosso Deus. Que olha, olha com atenção e escuta mesmo. Abre o teu coração, se dispõe a ser acolhido agora por esse olhar atencioso de Deus. Abre a sua boca e fala com Ele. Ah, mas é que eu não sei falar bonito. Ele quer ouvir a sua voz. Senhor, nós te agradecemos pela tua forma de nos olhar e de nos ver profundamente, não apenas no que está por fora, mas lá dentro de nós. Te agradecemos pelos teus ouvidos que nos escutam atentamente. Te agradecemos, Pai, porque podemos contar com esse cuidado do teu olhar que nos ajuda e que nos fortalece. Pode ser que nós não tenhamos vivido algum tipo de isenção do problema. Pode ser que nós estejamos dentro do problema e achando que o teu olhar foi indiferente e nos deixou envolver no problema. Mas isso não é verdade, Deus. Nós sabemos que se estamos no problema, não foi por falta do teu livramento. Em algum momento, essa situação problemática vai servir de fortalecimento, de crescimento, de maturidade, porque o teu olhar não nos ajuda, não contribui para a nossa infantilização, mas nos ajuda a que possamos nos fortalecer. O teu olhar é atento a nossa maturidade, o teu olhar é atento a que possamos realmente sair de situações difíceis, aprendendo lições importantes. E essa é a atenção cuidadosa de ti, de não nos deixar infantilizadas, mas promover crescimento. Esse teu olhar atento, que cuida da gente em todos os aspectos. Nós te agradecemos, Deus, porque o teu ouvido não está longe. O teu ouvir, a tua escuta, ela é importante, ela existe, ela é real. E muitas vezes, Senhor, nós achamos que o que nós estamos falando é o que nós queremos muito. E tu vai escutar porque nós queremos muito, mas pode ser que nós tenhamos que aprender que aquilo que nós queremos não é aquilo que precisamos. E essa tua escuta tão cautelosa nos ajuda a entender isso, Pai. Graças te damos, Pai, porque temos um Pai que cuida da gente, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente realmente saber lidar com as coisas, com a vida. Te agradecemos pelo teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Voltamos já, depois do intervalo. No tema Família do Espaço Feminino, no horário inédito, 3h30, hora de Brasília, você acompanha o programa pelo nosso site, www.boasnovas.tv. No nosso site, você confere ao vivo o que está acontecendo na programação. Se você quiser assistir o Espaço Feminino, 3h30, hora de Brasília, ou às 6h da manhã, a reapresentação, também, no horário de Brasília. E você pode assistir a programação e outras e outras possibilidades no nosso site. No canal do YouTube, você acompanha os programinhas que já rodaram e já ficam lá armazenados, www.youtube.com.br Na conversa de hoje, na pauta de hoje, vamos papear sobre conciliando as tarefas da casa com a chegada do bebê. Com as psicólogas Gisela Xavier, Mariana Massari e a personal organizer, Ivana Portela. Bom, meninas, chegou o bebê. Complicou, né? Porque, assim, chegou aquele, né, aquele serzinho totalmente cercado de novidades. Isso, aqui precisa de toda atenção. Aqui vai mamar toda hora. Pelo menos de 3 em 3 horas ele vai mamar e você tem que estar à disposição. Então, eu acho que eu já vi muitas mães ansiosas que vão justamente, por causa dessa situação nova, elas vão querer organizar a casa além do que normal, entendeu? Vão ter que querer expulsar isso, né, de alguma forma. E elas ficam muito, assim, ansiosas mais ainda porque querem estar com tudo em cima. E não dá, né? Não. Não dá. E, Mariana, agora, assim, essa missão impossível que essa mãezinha carrega, querendo realmente cumprir com tudo, dar conta de tudo, tem que dar uma amenizada nessa ansiedade, né, Mariana? Não, com certeza. Porque até a mãe, ela tem aquele ideal de que ela tem que ser perfeita, de que ela tem que cobrir todas as necessidades do bebê, da casa, do trabalho, de tudo. E não é bem assim que funciona, né? Você tá ali, foi o que ela falou, a disposição da criança, né, do bebê que tá, acabou de chegar, ainda não se situou, não tem horário. Então, é se libertar de algumas amarras. Às vezes você vai dormir com uma louça pra lavar, às vezes não vai dar tempo de arrumar sua cama, às vezes você vai ter que tirar um cochilo à tarde, são algumas coisas que mudam. Agora, é importante, eu vejo uma dinâmica muito interessante aí, dentro desse contexto, dessa conciliação da casa, chegada do bebê, que é o seguinte, é o que é real e o que é ideal. Eu vejo esses dois movimentos muito, muito, muito interessante da gente pensar. O ideal é que tudo corra bem, os pássaros cantem e as coisas aconteçam, lá, 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 fraldas limpas, tudo esterilizado, tudo lindo, maravilhoso. Mas o real é o que temos pra hoje. E eu acho que é a identificação do real que organiza a nossa cabecinha. Pra não ficar nessa expectativa de si mesma, né? Que eu vou dar conta de tudo, tudo vai estar perfeito, mas chega uma hora que ele vai chorar além do que devia, né? Sim, vai ter cólica, vai ter, na hora que trocar a fralda, vai usar a fralda. Eu acho que até um mês, pelo menos duas feiras foram assim, até um mês elas acordavam de madrugada. Depois não, mas imagina acordar de madrugada, você está com o mesmo pique de manhã, então tem que ter prioridade. A prioridade é a chegada dele, né? Do bebê. E dentro desse contexto, Ivana, do real e do ideal, eu acho que a gente precisa utilizar essa forma de pensar pra começar a dar conta de algumas coisas, né? É, é ótimo que você falou do ideal e do real, porque a gente se prepara pro ideal. Quando você se prepara pro ideal, o real, que é o que vai acontecer, você pelo menos tem como se... Como é que eu vou dizer? O ideal tá lá, bonitinho. Então você pensa em todas as fraldas, em todas as roupinhas, em todas as coisas. O que sai do ideal, que é o que não é planejado, quando você tem alguma coisa planejada, é muito mais fácil de você conciliar. O ruim é quando você não tem nada planejado, né? Você deixa tudo acontecer porque é normal, porque todo mundo é mãe, todo mundo tem filho. Então a gente precisa se preparar pra que as coisas possam sair do lugar e você não fique louca. E no ideal, é o momento da organização acontecer. Isso. Porque é o ideal que se espera. Isso. Você ali, dentro do que é ideal, você se planeja. E o resto você adapta. Pois é. Você consegue adaptar, dá um... Sim. Aí você, no dia a dia, vai constatar o quê? O real. O que é... O que eu alcancei. O que eu alcancei foi planejado aqui, né? Ali. E o que pode entrar numa flexibilidade, porque afinal de contas é uma criança, né? E como você se prepara pro ideal, né? Você pega várias informações de todas as pessoas e cria o seu mundinho ideal. O bom de você fazer isso é que quando as coisas acontecem no acaso, porque o acaso acontece, cada criança é diferente da outra, você tem como se adaptar. Você tem como inserir coisas nesse acaso, porque você tá pronta. Isso, tinha até um cantor, um hino, né, que diz assim... O acaso vai me proteger enquanto eu ando... É, obrigada? É. É porque, assim, tem música que é realmente, deveria ser escrita por um cristão. Então, agora é interessante a gente perceber que quanto mais rígida, Mariana, você for em relação a horários, em relação a rotinas, em relação... A limpeza. A limpeza. Menos você aproveita essa hora, né, Mariana? É, porque você fica muito preso ao físico, ao prático. É, ah, eu tenho que cumprir as oito horas de sono, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer. E o bebezinho, ele não tá, ele tá ali, ele quer o colinho, ele quer o aconchego, ele quer o amor. E é isso que vai ser importante pra ele nesse primeiro momento. Óbvio que a rotina é importante, depois de alguns meses, anos até, é importante você implantar. Mas naquele primeiro momento, a rotina não existe. E a rotina precisa ser adaptada. Eu acho que adaptação é uma palavra boa, né? Perfeito. Porque você tem que adaptar as coisas, pastora. Aquela rotina, você pode ter tirado aquele modelo de rotina ali, de A, de B, de C, mas quando você adapta a sua realidade, é uma outra situação, né? Eu acho tão engraçado que eu conheci uma mãe, foi a primeira vez que ela era, que ela foi mãe, né? E aí ela, quem me contou isso foi a própria sogra dela. Que aí ela ficava na internet, como faz isso, como faz aquilo. Aí tinha que ser como era que tava ali. Não, mas aqui ó, os livros estão dizendo que é assim. Aqui na internet eu li um artigo que é assim. Ela queria adaptar uma situação e não conseguia encaixar. Ela não conseguia essa flexibilidade pra adaptação. Tem que ser ao contrário, né? Em vez de encaixar a situação ao bebê, o bebê é a situação. O bebê é que tá determinando. Não, acontece. Mas não, acontece, né? Assim, no caso, quando você quer fazer o de fora se tornar imperativo, pra aquela sua realidade, ele não acontece, né? Claro, claro que não. Até porque, digamos que o nome dele é a minha filha, a Rebeca, só existe ela, né? Então ela vai ter o movimento próprio dela. E eu vou ter que estar ali vendo como vai ser o movimentar dela, né? Entendeu? E o meu também, a gente tem que aceitar o jeito que a gente é. Tem mãe que é mais estrambelhada, né? Tem mãe que é mais organizada. Se você tiver uma Ivana na sua vida, aí já muda. Mas aí, olha que interessante, né? O nome do trabalho é Personal Organizer. E uma mãe é diferente da outra. O trabalho é personalizado. Um bebê é diferente do outro. Uma família é diferente da outra. Uma casa. As pessoas não têm como você padronizar a chegada de um bebê. É um bebê, é um ser novo que está entrando em um contexto. E a gente tem que ter paciência. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Ivana. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre, assim, características aqui da gente aqui. Sim. E lá, pelas tantas, nós conversávamos sobre o menos ser mais. Isso. Muitas vezes, nessa hora que o bebê chega, eu acho que é necessário revisar algumas coisas dentro de casa. Porque a casa vai entrar mais um componente, né? E de repente a casa está ali, cheia de coisas. Isso dificulta um pouco a organização, né? Com muitas... Olha, hoje existe ainda uma... As pessoas compram muitas coisas até para o bebê. Isso, compram muito. Ah, e uma cultura do excesso. As pessoas viajam e trazem coisas. Eu digo assim, até 15 anos, querido. Até 15 anos. Precisa? Não, é assim. Por exemplo, fases do primeiro ano de vida que passam, assim, em uma velocidade. Não precisa. Eu acho engraçado isso. Aí fica aquele mundo de coisa que, às vezes, nem usa. Assim, o meu trabalho já é orientar para isso também. Então, nós temos uma listinha que a gente já dá e diz assim, olha, você não precisa de nada além disso. E se precisar, dá tempo de comprar. Você não precisa comprar antes de precisar. Porque você já tem que readaptar a sua casa, né? Já tem algumas coisas que você mesma já sabe que não vai precisar ou que não vai fazer parte do contexto, não se adequa a um bebê. Então, já tem algumas coisas que precisam ser vistas. E você ainda vai trazer mais um monte de coisas. Menos é mais sempre. Eu comprei, me lembro que quando eu estava fazendo o choval do Isaac, a minha irmã disse assim para mim, não compra muita coisa de recém-nascido. Porque passa rápido essa fase e perde muito rápido. Aí, simplesmente, eu ouvi a minha irmã, porque eu já sou muito prática também, né? Essa coisa de comprar muito... Foi fácil. Foi fácil. Aí, fui, comprei, assim, pouca coisa de recém-nascido. Levei para a maternidade. Aí, na maternidade, quando voltam, a enfermeira volta. Mãe, tem alguma coisa que sirva no Isaac? Eu falei assim, por quê? Porque RN não serve nele. Porque ele era muito grande. Olha. Muito comprido. A roupa de recém-nascido nem serviu para ele ali na maternidade. Então, às vezes, realmente, a gente compra muito, né? É hora de repensar isso. E, olha, vamos pensar um outro lado. A gente estava comentando isso antes de entrarmos. Uma cliente minha teve um bebê antes do tempo. Então, o dela ainda é menor do que o recém-nascido. Aí, ela me ligou desesperada, falou assim, nada vai caber nele. Ele é muito pequeno. Eu falei, qual o problema? A gente compra algumas coisas que cabam. Então, nada é assim, não comprei agora. E agora compra. Um pouquinho, né? É melhor do que você comprar muito e depois não ter como usar. Perfeito, Ivana. Mariana, esse é um comportamento muito identificado, né? O potencializar das situações. Vem uma situação para ser resolvida, a gente potencializa e cria um volume enorme em cima de algo que, se você estivesse um pouco mais calma, você conseguiria resolver com mais tranquilidade. É porque tem o fator ansiedade, né? A mulher, ela já sonha com aquela criança, já tem uma expectativa criada naquilo. Então, ela quer, quer já logo, se depender, vai ter coisa até os 15 anos mesmo. Vai ter tudo ali. É ter um pouco de calma, realmente respirar e aproveitar o momento. Enquanto é um recém-nascido e cabe na roupinha de RN, enquanto você está com seis meses e cabe na roupinha de seis meses. Porque passa tão rápido, né? Cresce rápido e você vai ficar se preocupando com essas coisinhas. Tudo bem, todo mundo quer o filhinho arrumadinho. Então, é isso. Vem ali e compra. Hoje, está fácil acesso, as pessoas têm, em qualquer esquina, você tem uma lojinha de roupinha de criança, que é fofa, que é lindo. Então, é isso. Comprar até, deixar para comprar um pouco sob demanda. Mas sabe o que eu penso? Eu queria falar, assim, um pouquinho sobre essa emoção sentida nessa hora. Porque, muitas vezes, fica uma... Eu vou colocar a palavra, eu não queria colocar, mas eu vou colocar. Um exagero desnecessário. Então, é legal a gente pensar também e falar aqui que isso vai mobilizar você a um desgaste. Mobilize isso e passa para o seu bebê, entendeu? Porque aquele bebê mais tranquilo vem sempre daquela mãe que sabe lidar com essas eventualidades, com essas variáveis intermitentes que aparecem. E se você está agitada até desde a roupinha, né, Ivana? Desde até de tudo, como é que vai ser, você quer controlar tudo. Você passa isso, vai ter menos tempo para você dormir, porque ele vai ficar agitado. Você vai ter que ficar alininando, coisa que ele nem precisa. Então, a parte emocional, a gente tem que estar preparada para essa chegada desse bebê. Para não jogar toda essa parte emocional nas coisas em volta, nas coisas que não nem valem a pena. Quando você potencializa algumas coisas que você poderia resolver de uma outra forma, com outro olhar, esse é um convite para você refletir. Você começa a administrar melhor o que você, dentro de você, está sentindo. Porque quanto mais você desorganizada internamente você estiver, externamente isso vai se refletir. Não é isso, Mariana? E olha, eu lembrei de uma coisa, Mariana, que é que a mãe, isso é bom, né, você lembrar também, porque a mãe, quando ela compra muita roupinha, né, de RN, sei lá, até de 6 meses, às vezes ela é até grandão demais, compra muita coisa. Ela está desorganizada. Tá. Mas o que acontece? Os primeiros meses, ele quase não pode sair. E não sai muito, né, o bebê. Então, ela fica trocando, eu vejo as mães fazendo isso, eu acho que eu devo ter feito isso também. A gente fica trocando várias vezes a roupa, toma um banho, aí veste tudinho, aí tira foto. Tadinho do bebê. É, agora, vamos olhar para esse convite feito de você tentar buscar essa organização interna para que o que está para o lado de fora comece a se tornar um reflexo desse interior que está organizado. Então, se organizar quanto? Bom, isso aqui eu estou com uma tendência a exagerar um pouco, a potencializar um pouco. É melhor revisar isso aqui. O que será que está acontecendo? Que tipo de medo eu estou sentindo? Sabe uma coisa ótima para fazer essa reflexão? É o seguinte, pensar que tudo que nós temos precisa ser administrado. Tudo. Absolutamente tudo. Então, você pensa, quanto mais roupinhas de bebê você tiver, mais coisas você tem para administrar. Administrar para limpar, para usar, para combinar. Quanto menos você tiver, mais tempo você tem para o que realmente importa, que é o bebê. Sim, sim. É aquele, por exemplo, aquele bebê que está chorando, está chorando, está chorando e já foi visto que não é nada tanto de orgânico assim, não é uma fralda, não é fome e tal. Será que ele não está percebendo a minha agitação? A gente sabe que tem tantos recursos agora de óleozinhos para fazer uma massagem nele, tocá-lo com serenidade, com calma. Aproveitando o momento, foi até o que você falou, né? Às vezes aquele choro é um pedido de atenção. Muitas vezes o bebê não fala, então é realmente a ferramenta que ele usa. Então, a mãe está ali em contato e, assim, entender que não existe mãe perfeita. As mães, elas se cobram muito querendo ter tudo, muito em ordem, ter domínio sobre tudo, sobre a massagem, sobre o banho, sobre como trocar falda, sobre o tipo de roupa. E, assim, são coisas que você vai aprendendo. A maternidade, ela é um aprendizado constante, né? Apesar de a gente ter um instinto de cuidar, a gente aprende no dia a dia. A gente está se conhecendo e aprendendo com aquele recém-nascido, que também está ensinando muito. Gostei disso, né? Aprendizado constante. Bom mesmo. Tem coisa de mulher hoje aqui no nosso espaço. Dá uma olhada. Olá, eu sou a Ejiane, proprietária da TLS de Noivas. Vim aqui para dar duas dicas de vestido de noivos para você. Vamos começar com este vestido, que é um vestido apropriado para o dia ou para a noite. Ele vem todo trabalhado numa pedraria, com pérolas, com cristais. Ele é todo feito na renda. É uma costura intensa, é uma costura reta que tem nele. Ele deixa o color da gente, da mulher, muito bonito. É um tomara que caia. Ele tem um barrado muito bonito, que é feito nele, aplicado em cima da própria renda, feito à mão. Aí nós vamos para as costas. As costas, ele tem um drapeado, né? E ele é todo, tá vendo? Todo trançado nas costas. Deixa isso aqui muito bonito. Esse é o nosso segundo vestido. É um vestido tomara que caia, semi-sereia. É um vestido maravilhoso. Um vestido todo trabalhado na pedraria, cristal, pérolas, renda. Então eu vou começar detalhando ele para vocês. Deixa o colo da mulher, da noivinha, muito bonito. Ele tem esse formato de coração, delicado. É um vestido maravilhoso, simplesmente. Nós temos o brilho, esse brilho aqui dele, ele vai puxando de acordo com o ambiente. Então ele fica muito bacana. Aqui ele vem todo feito na pérola. E aí a gente tem a parte das costas, que é fantástico. Por ele ser um tomara que caia, semi-sereia. Ele modela o corpo da noivinha. E aí ele vem fazendo esse trançado nas costas, que aqui ainda leva um zíperzinho, tá vendo? Porque ele faz aqui. Ele para até aqui, daqui a gente botou um zíperzinho para dar mais uma coisa harmoniosa. Essa parte aqui, que ele faz, que ele marca o quadril, é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica para vocês, noivinhas. E até a próxima! Eu quero agradecer muitíssimo a Ejiane Vidal pelo nosso quadro Coisas de Mulher. Obrigada, querida. No bate-papo de hoje, conciliando as tarefas da casa com a chegada do bebê, encerramos o nosso bate-papo dizendo a você o seguinte, que a mãe calma e ela procurando o melhor esquema para se organizar, isso vai refletir no bem-estar da casa e, consequentemente, da criança. Não é isso, gente? Com certeza. Mas que não isso tenha uma ligação direta com a organização física da casa. Porque não dá, você tem que priorizar algumas coisas. E a casa se organiza da forma que dá para aquele tempo, né? E eu acho que tem que ser mais flexível. A casa tem vida, vida tem movimento, movimento desorganiza. Sim. A gente precisa ter essa concepção, que casa não é estática, ainda mais quando chega uma criança. Então, sem essa neurose, sem essa loucura de achar que você tem um bebê ou você tem um filho, a sua casa vai estar sempre com tudo no lugar. Não, a casa vai se movimentar, vai se desorganizar e você tem que ter a consciência de que você depois vai organizar e tudo vai ficar bem, né? É porque a gente acha que aquele momento, ele nunca vai passar. E vai passar. Vai. E olha que passar rápido. Eu convido você a aproveitar cada minuto, mesmo que ele seja desorganizadinho, mas aproveita, depois passa, eles ficam adultos e vão embora. Olha, vamos para o intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou a Sônia Zucchelli, sou artesã, criadora das marcas Atelionet Amigurumix. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma peça muito fácil, muito útil, que é esse marcador de livros aqui. Você pode adaptar tanto para você presentear homens, mulheres, basta adaptar o botão que você vai usar e fica fácil. Você também pode vender, porque dá para produzir bastante para aumentar a sua renda. Então, vamos lá. Ah, antes eu vou explicar para vocês como é que funciona o marcador, que ele é muito, muito prático. A gente está acostumado com aqueles marcadores de papel, que a gente coloca, ficam caindo, toda hora a gente se perde. Eles você vai encaixar justamente nas páginas que você já terminou de ler. E quando você abrir, você já vai estar no lugar correto. E para frente fica o seu botãozinho para dar um charme na sua leitura. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a peça. Eu vou pegar aqui primeiro o meu botão. Aqui, no caso, eu estou usando um botão forrado com tecido, mas você pode usar qualquer tipo de botão que você tiver em casa. Eu só indico que seja um botão grande, porque fica mais destacado no seu livro, fica mais bonito também. E aqui atrás, no caso do meu botão, ele tinha pezinho para eu costurar. E como eu não vou costurar, para eu tirar esse volume desnecessário da peça, é só cortar o pezinho do botão. Mas lembrando que você pode usar qualquer botão, inclusive aqueles com furinho para costurar. Então, eu vou pegar o meu botão, vou pegar o meu elástico, vou dar um pinguinho de cola aqui no botão de cola quente, para eu poder fixar o elástico no lugar. Então, eu venho e fixo aqui o meu elástico, só para prender ele no lugar, para ele não ficar deslizando. E no extremo oposto, eu vou dar mais um pinguinho de cola. E vou colar a outra extremidade do elástico. E muito cuidado nessa hora, para vocês não colarem torcido o elástico, tá bom? Senão, vai ficar feio na hora de marcar o livro. Então, eu prendi aqui o meu elástico. E agora, para dar um acabamento, para a peça não ficar assim, eu vou pegar um pedacinho de feltro e vou colar aqui no meu botão. Então, eu vou passar aqui cola, na volta toda do botão. Cuidado para não exagerar muito na quantidade de cola, porque senão fica aparecendo e fica feio na sua peça. Então, eu posso ir colando aos pouquinhos. Aqui, aqui ficou faltando. Eu venho, dou uma levantadinha e continuo colando. Pronto. A cola quente, né? Ela seca muito rápido. Então, é bem fácil da gente trabalhar. Então, depois de colado, eu deixo secar bem. E eu venho com a tesoura para tirar aqui o excesso de feltro. Eu vou cortar aqui ao redor. Tiro aqui o elástico do caminho. E vou cortando aqui ao redor do botão. Para dar um acabamento bonito na minha peça. Você vê que é uma peça bem fácil de fazer. Dá para fazer bastante para presentear a família toda. E também para vender, né? Por que não? E aumentar a sua renda familiar. Então, pronto. Depois de cortadinho. A gente vai dando aqui o jeitinho na peça. E aqui ele está já cortadinho, para vocês verem. E bem fixo. Então, como eu expliquei, vocês vão usar aqui no livro, né? Vocês vão pegar as páginas que vocês já leram. E vão marcar aqui com o elástico. E é bem interessante que ele não sai do lugar. Não vai ficar você perdido na hora que voltar a ler. E se vocês não tiverem esses materiais para fazer, vocês podem encontrar esses materiais lá no meu parceiro Pano Bom. E também quem quiser aprender mais peças de costura, artesanato, crochê, também pode me procurar lá no Amigurumix. E se quiser comprar as peças prontas, você pode comprar na minha outra marca, a Telenet. Para fazer o marcador de livro, você vai precisar de um elástico. O elástico que eu usei, ele tem mais ou menos 40 centímetros. Um pouquinho menos. Um botão grande, de qualquer tipo da sua preferência. Um retalho de feltro para fazer o acabamento atrás. tesoura e cola quente. Bom, então, como vocês viram, é uma peça muito fácil de fazer. E adaptando os tecidos que você quiser usar no botão forrado, ou o próprio botão em si, as cores, você pode presentear tanto homens quanto mulheres. E, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui embaixo vocês podem ver algumas das minhas peças, que vocês conseguem comprar tanto prontas, como também aprender a fazer. E eu vou estar em julho na Mega Artesanal. Se vocês quiserem ir lá me visitar, estarei lá no estande da Uniarte. E hoje eu trouxe para vocês um broche feito com flor de feltro. O broche é uma peça muito útil, que a gente pode usar em roupa, a gente pode usar em bolsa, pode usar para prender um cachecol. Então, é muito versátil. Você pode dar várias finalidades. Pode também usar para presentear, ou até para vender e aumentar a sua renda. Bom, então eu vou pegar aqui meu pedaço de feltro. Eu vou pegar uma tira bem longa de feltro, para poder fazer a minha flor. Então, eu vou começar a dar picotes aqui no meu feltro com a tesoura. Já, eu vou dobrar, ok? Vou dobrar aqui o meu feltro ao meio. E vou começar a dar picotes com a tesoura. Obviamente que eu não vou dar esses picotes até o final do feltro, se não, eu vou destacar e não é o que eu quero fazer. Então, eu vou dando picotes bem de forma irregular, bem livre mesmo, à vontade. Se você deixar os picotes mais juntinhos, a sua flor vai ficar mais repolhudinha. E se você deixar os picotes mais separados, a sua flor vai ficar menos repolhudinha. Então, eu vou seguir picotando aqui a volta toda do feltro. Quanto maior o seu pedaço de feltro também, mais fofinha vai ficar a sua flor. E você pode escolher qualquer cor de feltro para estar fazendo a sua flor. O ideal é que seja uma cor de destaque, né? Para ficar bem bonitinho. Então, nós vamos cortando a volta toda. E lembrando sempre de dobrar o feltro, tá bom? Que é para poder ficar uma peça gordinha. Gordinha, se não, ela vai ficar muito magrinha e não vai aparecer. Então, você corta bem livremente, bem à vontade. E depois a gente vai colar. Vai colando aos poucos aqui para montar a nossa flor. Você também pode cortar esse feltro de outras maneiras. Se você cortar uma espiral de feltro, você também consegue depois montar uma flor. Também fica bem bonita. É uma outra forma interessante de compor mais um broche para a sua coleção. E sempre com cuidado para não cortar até o final e não destacar a sua peça de feltro. Eu vou também usar, para fazer a folhinha da flor, um pedacinho de feltro verde. Você não precisa de um pedaço grande, não. Nem para fazer a flor, na verdade. Ele só precisa ser compridinho. Mas você, com um pedaço mesmo menorzinho, você consegue fazer a sua flor. Esse feltro aqui que eu estou usando, ele tem mais ou menos 60 centímetros. Para vocês terem uma ideia quando forem fazer em casa. Mas, como eu falei, vocês podem usar uma tira maior ou menor. Depende do tamanho da florzinha que você vai querer fazer. Bom, então chegando aqui ao final. Cortei a volta toda. Então, eu vou começar a colar. Para começar a colar, eu vou dar um pinguinho de cola quente aqui na pontinha. E vou começar a enrolar a minha flor. Aí eu vou dando pinguinhos de longe em longe. Para ir prendendo a flor, para ela não se desfazer. E vou enrolando o feltro aqui. Mais um pinguinho, para a gente ir enrolando a flor. Por isso que quanto maior for o seu feltro, mais repolhudinha vai ficar a sua flor. Justamente porque a gente vai enrolar ele. E por isso que ele tem que ser dobrado. Porque sendo dobrado, a flor fica mais cheinha, fica mais bonita. Então, vamos continuar colando até o final. E enrolando. Aí você pode fazer assim sobre uma mesa, que fica mais fácil. De ir enrolando a sua flor. Já estamos chegando pertinho do final. Sempre colocando os pinguinhos. Para ir prendendo. Aí agora no final, a gente já pode pegar aqui na mão para ficar mais fácil. E você vai ver que vai se formando a sua flor. No finalzinho aqui, mais um pinguinho. Para prender a pontinha. Tiro aqui essas rebarbinhas que ficam da cola quente. E aqui eu já estou com a minha flor montada. Agora, para decorar, como eu falei, eu vou pegar um pedacinho de feltro verde. E cortar no formato de uma folhinha. Para eu poder colar aqui atrás da minha flor. Só mesmo para dar um toque, uma decoração. Você pode até fazer mais de uma flor de tamanhos diferentes. Para compor elas e fazer um broche só. Aí colando, fica o detalhezinho da flor com a folhinha. E atrás, obviamente, para eu fazer um broche, eu preciso colocar um alfinete. Eu vou usar esse alfinete aqui de fralda. Eu gosto de usar um tamanho grande, que fica mais fácil da gente prender, né? Nas roupas, nas bolsas. Então, primeiro, eu vou fixar o alfinete na peça. Tudo também com a ajuda da cola quente, que é mágica. Então, a gente passa aqui a cola quente atrás. E vai fixar essa parte que é fixa, né? Do alfinete. Só mesmo para prender ele no lugar. Porque eu vou vir agora com uma peça de feltro, menorzinha. Para poder fazer um acabamento. Então, eu passo cola na minha peça de feltro pequena. E colo aqui por cima do alfinete. Que eu já colei na peça. Colo aqui em cima. Só mesmo para dar um acabamento, não ficar feio e ficar firme. E aí você pode usar como um broxinho. Você pode usar na roupa, pode usar na bolsa, em vários lugares. Esse broche de flor. Para fazer o broche de flor de feltro, você precisa de uma tira longa de feltro. Como eu disse, a minha tem mais ou menos 60 centímetros. Com 4 centímetros de largura. Lembrando, você vai ter que dobrar ela ao meio. Um retalho de feltro verde para fazer a folhinha e o acabamento atrás. E um alfinete de fralda grande. Além da tesoura e da cola quente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Amigurumix. Ou então no meu parceiro Pano Bom, que eu vou estar lá para ajudar vocês. Gostei muito de ter estado aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Quero agradecer a querida Sônia, nossa artesã hoje, por esse marcador de livro e broche de flor. Obrigada, querida, por sempre vir ao nosso espaço com essa sua criatividade. Bom, no nosso espaço de hoje, as psicólogas Mariana Massari e Gisela Xavier e Ivana Portela. Queridas, muito obrigada pela nossa conversinha de hoje. Foi sensacional, né? O convite foi dado, não foi, Mariana? Oi? O convite foi dado para essa mãe, né? Ah, com certeza. Para ela pensar. Fazer essa reflexão, fazer o planejamento do que consegue. E Ivana, é legal entender que a organização, ela sempre, ela é possível dentro de um universo particular, não é? Cada um terá a sua, né? Sim. Por isso, nós somos personal organizers. Adorei isso. Personalizados. E isso tem que ficar dentro de uma configuração singular. Isso, a minha casa não é igual a sua, que não é igual a dela, que não é igual a de ninguém. E a sua experiência como mãe não é igual a de ninguém também? Ninguém. Não é isso? É, é isso mesmo. É, é só a sua e pronto, e viva a sua, né? Eu gostei quando a Ivana falou que o movimento traz de uma desorganização, então, se parar, adoece, não para, né? Água parada não dá dengue. Dá dengue, então. Eu gostei. Ó, curta agora um painel de oportunidades. Voltado para o público feminino, o Detran do Rio de Janeiro oferece o curso Oficina sob Medida para Mulheres, que dá instruções de manutenção preventiva para automóveis. O conteúdo inclui noções básicas sobre as partes mecânica e elétrica dos veículos. Para participar é preciso possuir carteira nacional de habilitação na validade, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e não possuir 20 pontos no somatório das infrações nos últimos 12 meses. O curso tem a duração de 3 horas e, ao final, as alunas serão certificadas. As inscrições são feitas pelo site www.detran.rj.gov.br Ó, pastora Gisela, dá vontade de fazer esse curso, né? É, porque você vai lá e, de repente, as pessoas falam, né? Os homens naquelas oficinas falam tantas coisas, você fica ali feito uma é, sem entender nada, né? Algumas coisinhas eu sei, né? É o ponto. Ó, para você que curtiu o nosso bate-papo de hoje, eu queria só lembrar você, junto com as nossas convidadas, o seguinte. Que você é mãe hoje e vai continuar sendo, nunca mais vai deixar de ser, né? É a experiência para sempre. Mas você também é mulher, você também é esposa, como a Mariana colocou, né? Filha, né, Mariana? Filha. Tem tantas possibilidades de também, é interessante pensar isso, porque você sai daquela clausura, né? Que fica ali fechada e focada. É, porque aí chega uma hora e a gente não aguenta, né? Pois é. E vai descontar no próprio bebê. Eu queria agradecer, Ivana, muito obrigada pela companhia. Obrigada pelo convite, adorei também. Então, vamos nos ver outras vezes, se a sua agenda permitir, ok? Certamente. Mariana, obrigada pela companhia querida. Obrigada a você pelo convite. Vamos nos ver outras vezes? Combinado. Que bom. Pastorinha Gisela, que bom tê-la aqui. Eu sei que sempre a gente pode contar com você. Sempre um programa é melhor do que o outro, sempre a gente aprende. Para você que está fazendo aniversário hoje, felicidade. No ar, aí no vídeo, o seu versículo. Os olhos do Senhor voltam-se para você e os ouvidos dele, atentos ao seu grito, ao seu pedido de socorro. É o Salmo 34, versículo 15, felicidade. E com essa musiquinha a gente encerra mais um Espaço Feminino. Obrigada pela companhia. Beijo no coração. Fica com Jesus. Paz. Fica com Jesus. Fica com Jesus.